Paraparaparaparapam Dora Liz, meu bem, o que é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Bem que alguma coisa já andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que eu não queria me casar contigo Bem que eu não queria enfrentar esse perigo, Dora Liz Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Dora Liz E aí, gostou da música? Aposto que essa você não conhecia, hein? Então comenta aqui embaixo se você gostou da música da Dora Liz Que mata a gente de rir, na verdade, não é? Um abraço! Se inscreve no canal! E aí, gostou da música? E aí, gostou da música? E aí, gostou da música?